Vamos conversar rapidamente com o nosso primeiro ouvinte da tarde. Boa tarde com quem eu falo. Boa tarde. É o Iuzi Catunda, Ipoeiras, Norte do Ceará. Não, mas qual o nome? Eu sei que é do Ceará e eu fico contente de falar com o irmão nosso. O nome da cidade é Ipoeiras. No Tupi Guarani chama-se Águas Paradas ou Águas Estanguinadas, que dá a mesma coisa. Entendi. E como é o nome do nosso irmão do Ceará? É o Iuzi Catunda, do Jornal de São Paulo, a voz da poesia, que mora aqui em Poeiras e pertence ao quadro de humorista da TV Diário nessa linda fortaleza, capital do sol. Fico felicíssimo de falar com o irmão cearense. E irmão também espiritual. Com certeza. Desde os 22 anos de idade. O carro velho aqui é 6.2. Opa! Meu amigo Iuzi, o que você nos coloca aí? Dúvida, questão, caso, crítica, sugestão? Então vamos lá. Relato fiel. Então vamos lá. No índice de 1969, quando eu estava no Exército Brasileiro, precisamente no mês de março, não me vem à mente porque eu notei o dia que eu avistei esse fenômeno. A partir daí eu tive interesse até hoje, não larguei mais a ufologia nem larguei mais a espiritualidade, porque eu não sabia o que era aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, Iuzi. Sim. Você sabe que esse é um mal que não tem cura, viu? Tem não. Você foi exposto ao vírus da ufologia e da espiritualidade, meu amigo, então é incurável. É só não ver que é um câncer, mas uma ferida crônica que leva para o resto do corpo. E até não sei, papel espírita, quem sabe? Com certeza. E o cara é Luiz Ricardo, né? Isso. Antes de mais nada, eu queria estender meu abraço fraternal e espiritual para a Delmar Franco. Sim. Eu estive com ela sexta-feira passada, com um grande apresentador de alma sertaneja, Bachado Filho. Aí o Valderci que atendeu muito educadamente, é uma figura de gente. Sim. E de mais que no momento não me vem à mente. Bom, vamos entrar no assunto direto. Então vamos lá. Você falou de um avistamento no tempo do exército. Exatamente. Nessa época, a maior autoridade em ufologia chamasse General Uxô, não sei se você já viu. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas conheço a obra dele e tenho todos os livros dele. Bom, eu cheguei só, eu tive o prazer dessa época, eu já tinha andado baixa do exército brasileiro, estava como cabo, depois teria que engajar para ir para sargento. Mas meu perfil não era militar. É o que eu sou hoje. Pessoa simples, mas amante da cultura, amante do rádio e daquilo que progride em forma de evolução. Sim. O problema é o seguinte, eu vinha do quartel, primeira vez que a gente tem chance e oportunidade de visitar a cidade, eram uns 3 quilômetros da cidade, o quartel, isso na cidade de Crateu, Ceará. Sim. Distante da minha cidade, 94 quilômetros e 300 metros. Sim. Eu ia saindo com um colega, meu nome de guerra no quartel, Aragão. 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 O outro colega, Leite. Soldado Aragão e soldado Leite. Depois nós tivemos concurso para cá, depois é para sargento, mas eu desisti porque eu não gostava da vida militar. Sim. É, questão particular, né? Sim. Bom, mas o exército, de qualquer maneira, quem estiver ouvindo for militar, foi a maior escola que eu tive na minha vida. Com certeza. Há outras grandes dúvidas da universidade, andar pelo mundo e conhecer o mundo além. Com certeza, meu amigo. E aí eu estou não viciado. E quais seriam os outros avistamentos que você teve? Foi, o primeiro foi esse. Quando eu via saindo, existe duas pontes antes de adentrar a cidade. Sim. Na primeira ponte, aquela luz tão forte, Luiz. Hum. Luiz Ricardo. Sim. Que eu quase ficamos segurando no outro. A luz solar, em frente, de fronte a essa luz, ela perdeu cinco ou seis vezes, em luminosidade. Era, que horas que eram, Luiz? Era, precisamente, 19 horas da noite. Como diz... 19 horas, 7 horas da noite, como o brasileiro chama, 7 horas da noite. Então, como dizem outras pessoas que passaram pela experiência, você encontra um alfinete no chão. Exatamente. Ou então escuta a pisada de uma formiga. Com certeza. Conclusão. Nós íamos, antes de passar a primeira ponte, ainda tinha a segunda para passar, a ponte de concreto. O rio passa por baixo, o rio por ti. A luz muito forte, numa velocidade que eu acho que nem a velocidade da luz não seria a... Podia comparar a velocidade do pensamento. Não tinha barulho, porque se fosse barulho, é motor a propulsão, né? Na nossa terra não existe isso. Sim. Coisa sem barulho. Há uma tocha do diâmetro, digamos, deixa eu ver aqui, do diâmetro de uns... quase um metro. Sim. Aquela tocha em forma horizontal, porque qualquer coisa que entra na atmosfera é incendiado, né? Sim, há um atrito com a nossa atmosfera, o corpo praticamente é incinerado. É um combustão. Sim. Correto, né? Sim. Então, estava em forma horizontal, numa velocidade, eu acho, do pensamento. Porque na hora que nós escutamos a luz, nós ficamos...